Jello Beats, rola at me! Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão, está aqui o grande Mauro Betting. E aí Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa, até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. E jogam hoje Paris Saint-Germain e Lyon. Vamos ver agora qual será a escalação dos times. Está iniciada a partida. Mandou a bola para frente. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Espetáculo de lançamento, hein? Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Rabiot Neymar. Neymar. Que espetáculo de lançamento. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também, só faltou acertar o passo. Tem que abrir a jogada na esquerda. Jogou a bola lá pela ponta. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Olha que lançamento ele fez. O carrinho foi por trás, foi preciso. Não houve falta. Segue o jogo. De voleio. O goleiro respira aliviado. Essa passou perto, hein? Mota. Mota. Neymar. Resolveu se mandar pelo lado esquerdo. Neymar cruza. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Meu Deus. Foi uma boa chance. Quase saiu o gol. Ferri. Ferri. Tentou o passe. Será que alguém chega? Flamim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. O pessoal se aproxima para entender o que aconteceu. Tomara que não tenha sido nada mais importante. Essa é aquela tal da falta tática. Falta de jogo. O que você precisa fazer para evitar que toque um gol. Neymar se ajeita por ali para fazer a cobrança. Acho que é o caso de tentar buscar alguém lá dentro da área. Gol! Um gol espetacular! Um golaço espetacular! Que golaço! Ele realmente pega muito bem na bola. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Vai rolar a bola. Um a zero. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Bola enfiada entre a marcação. O toque! Gol! Corteiro aberto. Está saindo. Gol atrás do outro. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do clube. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Abriu na ponta. Alves. O juiz está marcando a falta. Fekir. Vem o passe. Que lindo o passe. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. Essa disposição de marcar, atacar, cercar, cruzar, pensar é fundamental para o jogador moderno para ele tentar ser mais versátil, mais completo. O árbitro apita a fim do primeiro tempo. Dois a zero no final do primeiro tempo. E os quarenta e cinco minutos finais podem vir aí com muita novidade. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. Yangami Biwa. Rafael. Fekir. E acabou tropeçando por ali. A medida de bola. Marquinhos mandou a bola para frente. Neymar. Rafael. Mota. Está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Alves. Marquinhos. Draxler. Vai descendo ali pela direita. Tentou a bola enfiada. Neymar. Quase tirou a bola do estádio. Jogou na área. Gol. A goleada só aumenta. Que fase. Com três gols de vantagem. O jogo está decidido. Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time. Principalmente se fosseu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Hoje ele já marcou dois. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Opa! Foi uma falta claríssima. Moura. Moura acaba de colocar um novo jogador em campo. Tentou ali por entre os adversários. O Lyon está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é. Eu já tinha até notado isso. Mas qual seria o motivo? Hamilton. O técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo. A equipe está marcando bem. E abre o jogo e tenta alguma coisa pelos lados. Cavani. Bola enfiada entre a marcação. Jogada pela lateral. Agora é com o Neymar. Ele fez a falta. O juiz está certo. Aí está o cartão amarelo. E foi merecido. É, parece que ele se machucou naquele último lance, hein? Estou tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? É melhor não querer entender, não. Não tem o menor cabelo. Mota tentou o companheiro mais adiantado. Que bolaça! Moura está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. O que ele vai pegar essa bola aí? Vem o passe. Cavani. É agora. Grande chance para ele. Valbuena. Rabiou. Olha que chance para chutar. Essa não entrou porque o goleiro fez milagre. Colocou a bola na frente. Yanga Mibiuan chega com tudo e recupera a bola. Tentou a bola enfiada. Tentou o passe. Será que alguém chega? Cortou para trás. Olha a partida! Fim de partida. Isso é que é exibição de gala, hein? Que show de partida! Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Eu até concordo com o treinador. O importante hoje é não sofrer gols.